Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai resolver a questão número 4 que caiu no primeiro exame de suficiência do CFC do ano de 2017, bacharel. Mas antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui em nosso canal, pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são postados aqui pra você. Curta nossa página no Facebook e siga aí no Instagram. Bom pessoal, vamos ao que interessa que é resolver a questão número 4, vamos lá. Uma sociedade empresária iniciou suas atividades em janeiro de 2017. Nesse mês realizou as seguintes transações, aquisição de mercadorias por R$ 20.000. Neste valor está incluído imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. ICMS recuperável no valor de R$ 3.400. Venda por R$ 25.000 de 50% das mercadorias adquiridas sobre a receita obtida na operação. Há incidência apenas do ICMS na alíquota de 12%. Considerando-se que essas foram as únicas transações efetuadas no mês, após o registro contábil de apuração do ICMS, a sociedade empresária apresentará letra A, um saldo de ICMS a recuperar no valor de R$ 400. B, um saldo de ICMS a recolher no valor de R$ 1.300. C, um saldo de ICMS a recolher no valor de R$ 3.000. Ou D, um saldo de ICMS a recuperar no valor de R$ 3.400. Peço que pausem o vídeo, tentei responder. Daqui a pouco estou de volta, a gente resolve a lei juntos. E pessoal, pausaram o vídeo e tentaram responder? Bom, para facilitar a resolução, coloquei do lado esquerdo o anunciado e do lado direito a resolução. Bom, gente, essa questão ela pede apenas o registro contábil de apuração do ICMS, nos dizendo que devemos fazer a confrontação entre os dois saldos, ou seja, o ICMS a recuperar e o ICMS a recolher. O saldo do ICMS a recuperar já foi dado na questão, que é de R$ 3.400. Nos bastando agora calcular apenas o ICMS a recolher. Repara que o próprio exercício nos fala que o saldo do ICMS do valor recuperável é no valor de R$ 3.400. Então, a gente tem que calcular os 12% sobre a venda, que foi de R$ 25.000. Daí você faz um cálculo muito simples na sua calculadora, R$ 25.000 vezes 12%, vai dar R$ 3.000 de ICMS a recolher. Como o saldo a recolher vai ser de R$ 3.000, ou seja, ele é menor do que o saldo que você tem a recuperar de R$ 400, então, para zerarmos o saldo a recolher, essa conta receberia um lançamento a débito no valor de R$ 3.000. Em contrapartida, haveria um lançamento a crédito na conta do ICMS a recuperar de igual valor. Sobrando, então, o ICMS recuperava no valor de R$ 400. Portanto, aí, gabarito letra A, pensa comigo. Se você tem R$ 3.400 de ICMS a recuperar e vai pagar apenas R$ 3.000 de ICMS a recolher, então, vai sobrar R$ 400 de ICMS a recuperar. Sendo assim, o gabarito letra A. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários, deixe o seu joinha, compartilhe o vídeo nas redes sociais. E se você quiser comprar apostilas de contabilidade, manda um e-mail para contabilidade.tv.com. De lá, você recebe um catálogo com as melhores apostilas e o melhor custo-benefício do Brasil. Deus abençoe a sua vida, pois se Deus não somos ninguém. Fui e até a próxima. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, é muito importante que você clique no botão gostei. Dê um like no vídeo para poder ajudar. E mais importante que isso é você clicar no botão aqui em subscribe, ou se estiver em português, no botão inscrever-se, que é esse botãozinho aqui. Pois só assim você vai ficar inscrito e ter novas atualizações para você. E mais importante também é você clicar aqui nesse sininho aqui do lado. Clica no sininho, pois toda vez que você clica no sininho, aí agora em diante você vai receber todas as notificações em tempo real aí na telinha do seu celular. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo e até a próxima. Sucesso aí na sua carreira. Que Deus abençoe, pois se Deus não somos ninguém. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho